Olá pessoal, boa noite. Vamos receber no diálogo aberto hoje a presidente da rede Bluetree de hotéis, Checo AOC. Sejam todos bem-vindos. Drica Mochilas, bem-vinda. Silvia, bem-vinda. Cláudia Freitas, bem-vinda. Júnior Carneiro, bem-vindo, amigo. Natasha Sá, bem-vinda. Aguardando aí a nossa convidada especial de hoje. Raimundo Silva, sempre presente. Jailson Tur, obrigado, amigo, pela presença, por compartilhar aí a nossa live. Marcos Brau, campeão, bem-vindo, amigo. Com certeza, Natasha, vai ser uma aula aí que nós vamos receber. Checo, tá chegando aqui. Olá. Olá, Checo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você tá me vendo? Estou lhe vendo. Estou lhe vendo. Estou lhe vendo. Muito bem. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Estou, sim. Estou, sim. Estou vendo um monte de letras aqui. Olha, seja bem-vinda ao Diálogo Aberto. É uma grande honra recebê-la. Ah, obrigada. Diálogo deve ser sempre aberto, não é? Sempre. Bom diálogo aberto, coração aberto. Não é? É. É bom. E a senhora tem prestigiado muito o meu Ceará, né? Recentemente... Ah, eu gosto, mas sempre gostei. Recentemente esteve participando de um grande evento aqui no nosso estado. E agora aqui, prestigiando também o Diálogo Aberto. Mas é, mas eu acho que é importante. Vocês têm uma cidade tão bonita, né? E tem muitos hotéis, são pessoas hospitaleiras, tem muito artesanato, tem muito pra, né? Acho que pra divulgar a cidade. Então, eu acho que esse evento que foi feito pela Ivana foi muito importante, sabe? Foi. Pra discutir o que... Como é que a gente vai fazer daqui pra frente? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo que tá fazendo. Com certeza. Essa é a pergunta do milhão, né? É. Eu falei que encomendei minha bola de cristal pela internet. Só que só me entrega em 2030. Então, em outra futura, eu falei que encomendei minha bola de cristal, mas ainda não... A fila tá muito grande. Todo mundo tá querendo comprar a bola de cristal pra saber o que acontece. Só me entrega em 2030. Olha, pra começar aqui a nossa conversa, eu tenho uma biografia resumida que eu vou ler, por gentileza, tá? É, resumida, por favor. Porque ninguém me interessa. A nossa convidada... É, a gente vai conversar. É, a nossa convidada especialíssima de hoje, né? É a Checo Aoki. Ela é fundadora e presidente da rede Blutri de Hotéis. É formada em direito pela Universidade de São Paulo, com cursos em administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de administração hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares do mundo, como os Estados Unidos, Ásia e Europa, como presidente da rede Cisa Park, e como vice-presidente da Westin, a mais antiga rede hoteleira dos Estados Unidos. Seu hobby é ficar em casa, lendo, assistindo filme e cantando em karaokê. É isso aí. É, seja bem-vinda à dama da hotelaria do Brasil. Mas você quer que eu te conte por que eu canto karaokê? Ah, como é? Não é que eu gosto, que eu tive que aprender. Porque karaokê é muito bom pra voz, né? A minha voz era muito baixa. E eu era muito tímida, né? Eu tinha dificuldade de falar em público e tudo. A hora eu falei, nossa, eu vou fazer uma coisa que é pior pra mim. O que é pior do que você falar em público, fazer discurso, falar em voz, com voz mais forte, é cantar em público, né? Porque é horrível. E aí, quando eu comecei a cantar em público, eu comecei a fazer com facilidade as outras coisas, porque é muito pior você cantar em público. Mas não melhorei em cantar, não. Eu também melhorei, não sei se eu melhorei em falar em público, mas cantar em público ainda tá difícil. Você sabe como é que é, né? Sei como é que é. Checo Aoki, assim, é muito importante ouvi-la nesse momento, né? É um momento de tantas incertezas, né? E, assim, ouvir uma das mulheres mais influentes do Brasil, que você é considerada dessa maneira, né? Pela competência, pelo histórico, né? Você é admirada realmente no nosso Brasil e no mundo, né? No ramo da hotelaria. E, assim, por isso que as pessoas lhe buscam muito, não pela sua bola de cristal, mas pela sua experiência, mas pela sua experiência realmente no setor, né? Então, assim... Mas é um setor apaixonante. É um setor apaixonante. É apaixonante. É, é apaixonante. Eu também sou apaixonado pelo turismo. É, né? É isso aí. Porque é um setor que emprega muita gente, é um setor que leva alegria, né? Leva felicidade. Eu acho que é um setor muito importante para a vida das pessoas. Com certeza, né? Saiu, inclusive, um estudo aí recente, né? O turismo no mundo, a cada 10 empregos gerados no mundo, um é o turismo que gera. São 330 milhões de vagas no turismo, né? E representa 10,5% do PIB mundial. É uma atividade impactante, realmente, que a nossa economia, ela está sofrendo muito por... O turismo foi muito impactado. Se não foi a atividade mais impactada, foi uma das mais, né? E, com certeza, ela vai... Ela foi a primeira, né? E ela vai ser aí... Ela vem lentamente aí voltando. Então, Tchêco, eu quero iniciar aqui a nossa conversa. Já estamos acompanhando, né? A China, ela está sete semanas na frente de nós, Brasil, né? E ela já está lá com quase 70% de ocupação hoteleira, né? E aí eu quero ouvir, na sua experiência, como você tem acompanhado essa retomada do turismo aí no mundo? É. A retomada do turismo no mundo, a China, tudo bem que ela está na frente, mas você não pode esquecer que China tem uma população a maior do mundo, né? Junto com a Índia. É uma população muito grande, né? E os chineses são muito empreendedores. E, então, eles têm uma energia diferente. Eles estão sempre se reinventando, né? E eles têm uma coisa que eles são, como eu disse, eles são muito empreendedores. A China cresceu, não é de grandes empresas, a China cresceu com as pequenas núcleos familiares de empreendedores. Então, que fazia a roupa, que fazia as coisas e que vendiam. Então, esse movimento de família é muito rápido. Mas, no mundo todo, ainda não está grande. A gente sabe que a retomada vai ser devagar, porque as pessoas, no momento, ainda estão testando, né? abre e fecha, abre e fecha. Quando vê que está aumentando, o pessoal está tomando mais cautela. Eu acompanho muito no Japão, né? Que também já liberou, mas onde há mais gente, principalmente karaokê, assim, eles não estão deixando. Porque as pessoas falam, né? Karaokê canta e está contaminando muitas pessoas. Então, tem que estar acompanhando, assim, muito seriamente a retomada. mas o turismo como um todo está sendo muito afetado ainda. Não é uma coisa, assim, fácil. Por quê? Porque as pessoas ainda têm um pouco de receio de estar com outras pessoas. Mas, com certeza, você estava falando que o turismo é o maior negócio. E eu falei lá no evento da Vânia, o turismo, e nos anos 90, 1990, mais ou menos, tem um futurólogo muito famoso chamado John Icebeat. Ele escreveu Megatrends, As Tendências do Mundo. Ele tem acertado todas as tendências que ele viu naquela época. Inclusive, falou que a China ia ser o grande despontar. Ele contou como a China ia crescer. E, nesse livro, ele escreveu logo em seguida O Paradoxo Global. E, nesse livro, ele diz que o turismo já era a economia mundial mais economicamente, mais importante do mundo. e que ele não pararia de crescer. Com a tecnologia, ele ia crescer muito mais. Não entendo. No começo, eu não estava entendendo. Mas é verdade. Ele diz o seguinte, a tecnologia vai permitir que cada pessoa tenha informação rapidamente dos lugares mais que ninguém conheceria. e, a partir desse conhecimento, ele vai despertar a curiosidade. E, cada vez mais, essas informações vão chegar mais perto do mundo todo. E, então, você vai... E tem possibilidade de enxergar as coisas. E isso vai incentivar a vontade de viajar. E outra coisa, 60% da população do mundo tem algum tipo de distúrbio mental. Depressão, fadiga, etc. que a pessoa se sente muito infeliz. E o turismo é o que dá mais energia, é o que deixa você feliz. Lembranças memorais com a família, com amigos, até mesmo do local. Então, o turismo é uma atividade que faz bem à sociedade, faz bem às pessoas. Então, não tem como o turismo não recuperar. Isso é óbvio. Mas, agora, está realmente no fundo do poço. Vai demorar um pouquinho, sim. E vai começar com o turismo local. Fortaleza, com as regiões perto, as cidades perto. Ou vocês podem visitar outras cidades aqui no Brasil. Então, vai ser, e eu acho que vai ser uma descoberta de um Brasil que a gente sempre deixava para trás para ver primeiro Louvre, Disney, etc. A gente vai ser mais brasileiro. Isso vai fazer com que a gente deixe mais dinheiro aqui no próprio país. E também o dólar está caro, e o dólar está caro. E também, todo mundo está mais pobre. Em conjunto, todo mundo e juntos estamos mais pobres. Mas, mais conscientes de como gastar o dinheiro. Isso é muito importante. Com certeza. Mandar um abraço aqui. Quem está dando boa noite aqui, Checo, é a nossa secretária de turismo de Fortaleza, Leiliane Vasconcelos, que participou de um painel com você. Ela está mandando boa noite aqui. Ela mandou um abraço. Ela foi ótima. Ela fez uma explicação excelente. Ela contou todas as coisas que estava fazendo para o turismo da cidade. E, olha, eu fiquei encantada. Ela é muito competente. Com certeza. As mulheres aí na liderança, né? Graças a Deus. Checo, é como você estava dizendo aí, o turismo, ele vinha realmente em crescimento, não é? Em 2019, o turismo, ele vinha em um crescimento de 3,5%. Sim, sim. Há nove anos, há nove anos que o turismo vem crescendo acima do desenvolvimento global. Isso é muita coisa. É. Pois é. Muita coisa. Por isso o choque está muito forte. Com certeza. Checo, sim, então, você deve, nas suas empresas, na sua rede hoteleira, você está, com certeza, você está com um plano aí de retomada, medidas importantes aí para garantir segurança ao turista. Como é que você pode falar um pouco? Então, nós estamos abrindo, já tinha alguns hotéis abertos, três hotéis ficaram abertos direto por conta, para atender os grupos de trabalho essenciais, e agora estamos abrindo, abrimos no sul, etc. No sul até foi interessante, porque quando a gente abriu em Caixinha do Sul, a gente abriu quase com 40%, a gente ficou super feliz, mas é que tinha um evento, na cidade, e as pessoas ficarem. Então, o que a gente está fazendo? O que é importante para todos os hotéis? Para todos os hotéis, não é só para nós, não. Eu acho que o que é bom para mim tem que ser bom para todos, como setor. Nunca, antes, como nunca antes, a questão da confiança, da credibilidade, contou com agora. É a coisa número um. segurança. Segurança é você poder confiar. E eu sempre disse que na hotelaria, todo mundo acha que é serviço, eu falei, não. Hotelaria, em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar. Segundo, é serviço perfeito, é a parte dos processos, procedimentos, equipamentos, tudo funcionar perfeito, não tem nenhum problema. E terceiro lugar é o atendimento. E as pessoas, às vezes, colocam na frente. Então, se você não tem o hotel impecável, você não pode dar o atendimento, querer encobrir a impecabilidade com o atendimento. Então, agora, a segurança sanitária, em primeiro lugar. Tanto que, quando já estavam falando lá na China, nós começamos rapidamente a trabalhar os nossos protocolos de higiene, de segurança sanitária, porque a gente sabia que ia chegar aqui no Brasil. Acompanhando, vendo o cenário, a gente começou rapidamente a fazer. Então, quando chegou, a gente já tinha o protocolo pronto. Então, como nós temos aquela gestão de risco muito forte, é muito importante a gente ter a gestão de risco na empresa. Então, e isso permite com que você leve a coisa muito a sério. Nós levamos a situação muito a sério. Então, rapidamente, fizemos duas coisas, dois pilares. Primeiro, a questão de fazer os protocolos de segurança sanitária que nós fizemos e disponibilizamos no nosso site para todos os hotéis, quem quisesse, para as pessoas e hotéis que quisessem utilizar e que continuamos aprimorando de tempos em tempos para estar sempre, porque tem novas coisas que a gente acaba aprendendo. E a segunda coisa é a segurança física dos hotéis, para que os hotéis tivessem um fluxo de caixa. Todos os hotéis, a gente faz isso personalizado para cada hotel. Cada hotel tinha alguma situação diferente e em cada hotel nós fizemos essa avaliação para que houvesse a saúde financeira de cada um dos empreendimentos. Então, depois que isso é feito, a gente fica mais tranquilo. Então, quando a situação chegou aqui para a gente, então, nossos hotéis já estavam, a gente não teve afobação. E a gente fez com tanto conservadorismo, sabendo que a coisa não ia passar rápido, nós estamos trabalhando, é sempre apertado, mas com serenidade, que isso ajuda a fazer com que as coisas saiam bem feitas. E a nossa equipe, e outra coisa, há dois anos que eu venho trabalhando na questão do atendimento. Na questão do atendimento, a gente tem o que a gente chama de bem ser, receber, bem servir e bem cuidar. Bem receber, você cuida, receber bem, são sete atitudes que tem. Eu não vou ficar contando tudo aqui, mas tem sete regras do bem servir, que é tudo aquilo assim, você tem que saber, você tem que ser um excelente profissional, então é a parte do profissionalismo, que são também sete regras. E as sete regras do bem cuidar, sete passos, sete passos do bem cuidar. Bem cuidar é você ser um profissional perfeito, excelente, e muito mais você também ser uma pessoa boa, a parte humana é incorporar. Então se o cliente precisa de alguma coisa, você analisa do ponto de vista técnico, profissional, e também com o seu olhar humano, com o seu sentimento, aí você dá um atendimento maravilhoso. Então, como a gente já estava fazendo isso há dois anos, então a absorção do cuidado com nossos hóspedes na pandemia está sendo fantástica, porque eles realmente querem cuidar, eles querem dar o melhor, eles querem assegurar segurança sanitária, querem limpar melhor. Gente, eu fico encantada e emocionada com a forma como a nossa equipe está preparada para receber os hóspedes, entende? Eles querem cuidar deles, é tão legal, viu? Isso eu acho bárbaro. com certeza. A Kátia está perguntando se a live vai ficar salva. Kátia, vai sim, a live vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto, ok? Checo, assim, nessa pandemia, estão falando muito em tecnologia, tecnologia na sua empresa, você trabalha tanto do lado da tecnologia, mas sem esquecer o humano, o humano é fundamental. É, olha só, esse mesmo autor que escreveu o Paradoxo Global, o John Icebeater, ele falou uma coisa muito importante, e eu confio muito no que ele fala, por quê? Ele diz o seguinte, high tech, high touch, alta tecnologia, alta humanidade, por quê? mesmo no turismo, como eu te contei, quanto mais a tecnologia avança, mais oportunidade de turismo a gente tem, não é que a tecnologia vai tirar as pessoas viajando, não, é muito diferente você sentir o clima, sentir as pessoas, sentir toda a energia de você não consegue sentir pelo virtual. Da mesma forma, você não fecha nenhum negócio com alguém sem conhecer a pessoa, sem olhar a pessoa, a não ser coisa pequena, mas coisa importante e você quer pessoalmente participar. Turismo é a mesma coisa. Então, a tecnologia é super importante na nossa empresa, fomos a primeira empresa a implantar o web check-in, que é o check-in pelo reconhecimento facial, você faz o check-in pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu iPad, antes, se você quiser fazer na hora, você pode fazer antes, você pode fazer todos os pedidos, e quando chega no hotel, você tem o QR Code, que é o seu concierge agora, você acessa o QR Code, ele está à disposição, ele te coloca todos os serviços, se você não quiser falar com ninguém, através do nosso QR Code, você acessa todos os serviços e a pessoa te responde imediatamente. Então, a tecnologia é muito importante para dar mais eficiência, não mais com o coração, não, é mais eficiência, se você está com dúvidas, pode até te ajudar, mas quem vai te ajudar de verdade são as pessoas, né? Então, a gente já teve casos em que a pessoa estava perdendo o voo, o nosso concierge, o recepcionista, saiu do balcão e foi, levou ele pessoalmente, porque se ficar esperando o carro, ia demorar, ele falou, não, eu estou com o meu carro aqui, e nós vamos. Então, nenhuma tecnologia vai te fazer isso, mas vai te dar muito acesso à informação. E informação nesse mundo agora é muito importante para você poder avaliar todas as opções que você tem, né? Com certeza. Chico, chegou uma pergunta aqui do seguidor Leandro, ele é um... Está ouvindo? Oi, está ouvindo? Pronto. Chegou uma pergunta aqui do... Pronto, chegou uma pergunta aqui do Leandro, ele é um seguidor aqui nosso, divulgou a nossa live, obrigado, Leandro. Ah, que bom, obrigada, Leandro. Ele pergunta, qual a sua opinião sobre o turismo local? Ele dá um exemplo, aqui na nossa Jericoacoara tem muito estrangeiro investindo, aí ele pergunta se falta o Estado ajudar o empreendedor local. Olha, eu acho que eu não posso falar pelo Estado, né? Eu acho que o Estado tem maior interesse porque são quase 60 setores da economia que estão junto no turismo. Por exemplo, uma empresa aí de fabricante de ônibus e caminhões grande, enorme, né? Hoje eu falei com eles, eles querem que eu junte a eles no levantamento do turismo porque o turismo faz muita diferença na fabricação de ônibus e de caminhões. Então, você veja, são muitos setores da economia que fazem parte, praticamente todos os negócios da cidade estão ligados ao turismo, né? E o governo também através da arrecadação. Então, eu acho que o governo, eu acho que uma ajuda importante, que eu sei que o governo aí faz, pelo que eu falei com a secretária, é criar o destino, né? Trabalhar o destino, criar facilidades para o destino. Eu acho que o empreendedor, ele tem que botar a sua tecnologia, a sua competência, né? O governo não pode fazer o negócio para você, o governo tem as suas competências de criar facilidade, de criar destino. E, olha, eu vou te falar um negócio muito interessante, lá eu tenho até um resort em Lins e lá, quando eu cheguei, o resort e o governo eram dissociados. O que eles fizeram? A gente começou a fazer festival, eles gostaram tanto, que, então, a partir disso, o que eles fizeram? Eles quiseram fazer parte do calendário do hotel que a gente passou para eles, para o governo, para a prefeitura local, e daí para frente, olha, fizeram museu, fizeram restaurante, fizeram mais hotéis, porque para nós também era importante criar o destino, né? Então, eu acho que quando o turista chega, é muito importante a gente achar que o setor de turismo tem que trabalhar. Não, a cidade inteira. A pessoa bota o pé, né? E sentir que a cidade é acolhedora, isso faz toda a diferença. Você sabe que para as Olimpíadas, eu assisti no Japão as pessoas do bairro, porque lá tem bairro, né? E tem uma subprefeitura, assim. Então, eu estava organizando as escolas para ensinar inglês para as criancinhas, ele já aprende, né? Mas ensinando sobre a cidade. Para quê? Quando um turista chegasse, a criança se visse que viesse o turista, e falasse, olha, cumprimentar, bem-vindo, olha, uma criança de cinco anos, quatro anos, cumprimentando o turista, né? Dando as boas-vindas, pedindo-se, perguntando se podia ajudar. Isso é acolher, isso é legal. Então, isso todo mundo pode fazer. Então, não estou falando, é o taxista, é a senhora dona de casa, todo mundo que passar por um turista, falar de ser, que bom que você está aqui, que alegria você estar aqui, que volte sempre. Qual turista que não voltaria, né? Eu acho que tudo depende de cada pessoa e coletivamente. Não adianta só o turista, as pessoas da indústria de turismo, se esforçar. É importante, porque é fundamental, mas se todo mundo soubesse e sentir, soubesse que a economia gira, que todo mundo ajudando, fazendo parte, primeiro é gostoso você saber que você também está cuidando do turista, que você é responsável de alguém que mora lá no Japão, que fica 30 horas e a pessoa sai feliz porque você falou bom dia para ele, você falou bem-vindo, e que faz uma grande diferença. Com certeza. Que a cidade é limpa, que a cidade é limpa, que ninguém joga as coisas na rua, que tem árvores bem cuidadas, que eu falei no evento aí que tinha árvores no Japão de dois mil anos que vem gente de fora ver. Na África tem paineiras, uma alameda de paineiras. Vem gente, vai os japoneses, todos vão conhecer uma alameda de paineiras. Então, tem gente de gosto para tudo. O que a gente precisa é cuidar, cada um cuidar, você sabe que no Japão não tem gari, não tem gari, porque ninguém joga lixo na rua. Quando você tem lixo, você sempre tem um saquinho lixo na sua bolsa, você leva o lixo na sua casa e joga, não fica jogando em qualquer lugar. Lixo é para você jogar na sua casa. E lixo não é uma coisa para você juntar muito, porque senão não tem caminhão que chegue para limpar a cidade. uma coisa está ligada à outra. É o respeito coletivo um ao outro. É o cuidado que cada um de nós temos com cada um do outro. Porque a dona de casa que não trabalha em turismo, ela vai ser beneficiada porque alguém da família tem um emprego melhor por conta de terem mais turistas. E o turista, você sabe, coisas básicas. É isso aí. com certeza. É como você está pensando quanto os governos no Brasil gastam com coleta de lixo, que podia ser revertido para outras atividades, infelizmente. É, mas eu acho que isso depende da cultura e eu acho que é importante cada um se conscientizar. E eu não tenho coragem de jogar, mas eu acho que tem muita gente que também não tem coragem, mas como tem garia, também eu ponho lixo para ser recolhido. Então, eu acho que nós vamos evoluir. A minha esperança é que tudo isso a gente está aprendendo, a gente está aprendendo que se todo mundo em todos os países não evoluírem em ajudar um ao outro, da gente não ter pobres, pessoas que não têm condições de ter uma casa decente, de ter esgoto, de ter cuidado, de ser cuidado, de saúde e tudo, isso volta para a gente, volta para a gente. Se a gente não dá, volta para a gente. Tem um ditado budista que eu gosto muito, eu posso falar? Claro. Você coloca água numa bacia, você coloca água numa bacia. Se você quiser puxar água para você, a água vai embora. Experimenta puxar água da bacia e ela vai embora, ela faz isso. Agora, se você quiser água para você, você dá para o outro, ela vem para você. Se você dá água, a água vem para você. Então, tudo na vida é a mesma coisa. Nós nos preocupando com as pessoas que têm medo, que têm condições difíceis, se a gente ajudar, com certeza vai voltar. Volta, com certeza volta. vão estar trabalhando melhor, vão ser, quem sabe, um empreendedor fantástico. Então, eu acho que a gente está mais disposto. Eu acho que está acontecendo coisas maravilhosas, gente. A dor do outro, a gente está entendendo a nossa dor, a dor das famílias e também a dor do vizinho e de pessoas da cidade. Por quê? A gente viu que todo mundo está junto, que no final, a gente está tudo na mesma bacia. Com certeza. Checo, parabenizando aqui pela live, quem está mandando uma mensagem aqui, parabenizando a live, que está assistindo essa convidada especialíssima do Diálogo Aberto, a nossa ex-secretária de Turismo do Ceará, Ania Ribeiro, está parabenizando o Diálogo Aberto. Fui muitas vezes à Fortaleza por causa da Ania Ribeiro, uma pessoa maravilhosa. Ela me ensinou muito sobre a cidade, sobre o turismo e ela escreve muito bem. Eu falo muito bem e escreve muito bem. Com certeza. Ai, obrigada, Ania, você está aí. Que honra. Tieto, chegou uma pergunta... Oi? Olha aí. E a minha também. Oi? Chegou aqui uma pergunta aqui de uma outra grande mulher, a nossa secretária de Turismo de Fortaleza, Leiliane Vasconcelos, ela está aqui assistindo. Ela está perguntando, Checo, o que a senhora considera como fundamental para o setor do turismo nesse momento de retomada das atividades? Leiliane Vasconcelos, secretária. Primeira coisa, a conscientização de toda a população sobre a segurança sanitária de higiene. Eu acho que é em primeiro lugar. E ela falou uma palavra muito importante. A mais importante no momento, na cabeça de todo mundo, é confiança. E todo mundo quer acreditar. Todo mundo quer confiar. É só a gente demonstrar isso. Então, a segurança sanitária e mostrar o calor humano que a gente não está fazendo isso porque é um dever. Não. A gente está fazendo isso por você. A gente quer você aqui. e a gente está fazendo de verdade para que você saia daqui e fique aqui e fique para sempre. Não é impossível. Não, é verdade. E eu acho que... E quando você tem isso no coração, as pessoas sentem. Quando você sente que a pessoa faz de coração do que somente... E a secretária, bom, ela não precisa nem me perguntar porque ela sabe todas as respostas. Eu não sei nem porque ela está me perguntando. Mas o cara é muito gentil. É verdade. É muito gentil. E vocês estão preparados. vocês têm uma cidade preparada para o turismo. É uma cidade muito profissional em termos de turismo. Eu acompanhei. Eu lembro que quando... Na época do Cisapá, que abriu o Grand Marquise, eu fiz toda a implantação e abri o Grand Marquise. E olha, eu fiquei surpresa porque naquela época a gente... Fiz uma pesquisa e a cidade... A diária média da cidade era muito baixa. Eu falei, olha, o Grand Marquise é um grande hotel. E a gente tem que retornar o investimento. E a cidade merece uma diária melhor. Porque é uma cidade carinhosa, uma cidade acolhedora, uma cidade que merece ter um upgrade. Não só em imagem, mas upgrade no seu status mesmo. Eu falei, não, eu sei que eu valho isso. A cidade vale isso. Foi aí que eu coloquei a diária mais alta da cidade, acho que do Nordeste. E olha, não é por isso que as pessoas... Vieram muita gente. Eu acho que a gente deu um pontapé melhorar a diária média da cidade. E na época, a Ania me ajudou muito. Com certeza. É, muitas vezes... A secretária aí, a secretária é muito eficiente, sabe? Ela sabe tudo que eu estou falando. E ela é tão carismática que eu acho que vocês todos têm que se juntar com ela e fazer com que a cidade tenha... E a mulher é carinhosa, né? A mulher tem esse calor humano. Faça da Fortaleza a cidade mais carinhosa, calorosa, acolhedora do Nordeste. Com certeza. Não no Sul também, porque eu tenho hotéis muito no Sul? Por favor. Não vou tirar todos os meus clientes, meus hotéis também. Fale. Tico, entrou aqui na live... Quem está acenando aqui na live, aqui também, parabenizando a live, é o nosso ex-secretário de Turismo, Alexandre Pereira, que participou do painel com você também. Sim, ele foi o moderador. Foi, foi. O secretário foi o moderador. Fiquei muito honrada, viu? Fiquei um pouquinho meio tímida, sabe? Ter o secretário moderando. Mas foi muito legal. Ele colocou a gente muita vontade, né, jovem? Então, outro dia participei de um evento também. Eu disse que a gente tem que deixar o turismo na mão dos jovens. Porque os jovens hoje entendem mais do que é preciso ser feito. E eu tenho, eu conheço, mas a minha já está quase que passando. Eu trabalho muito com a parte humana. Mas em termos de tecnologia, do que pode ser feito, como divulgar, essas coisas, não tem jovem que não sabe fazer, né? Toda tecnologia faz sozinho, divulga seu hotel sozinho. E eu acho isso, eu acho que toda a cidade devia estar divulgando para o mundo inteiro. Eu acho isso fantástico. Divulga essa cidade, né? Com certeza. A Érica Sampaio está lembrando aqui o nosso secretário Alexandre Pereira. Foi o melhor secretário de turismo do Brasil em 2019. Ele, Checo, o secretário Alexandre, ele sempre trabalhou aqui. olha, a cidade boa para o turista é aquela cidade que é boa para o seu morador. Então, ele sempre trabalhou nessa... O morador feliz, o morador bem... Ele bem recebe o turista. É verdade, é verdade. E a Ivana me contou. Ivana, né? Que era organizadora do evento. É, é. Ivana, é. E ela me falou bastante do secretário. Ela respeita e gosta muito do secretário Alexandre. Ela me contou bastante das coisas que ele fez. Com certeza. Checo, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta da Andréa. Ela está perguntando se é momento do turismo se reinventar. Bom, eu acho que o turismo, assim, eu acho que todo negócio tem que se reinventar toda hora. Não existe o momento, os negócios cada vez mais são mais difíceis. Não é o negócio em si é difícil. É difícil você fazer dinheiro com os negócios. Tem muitos custos. E no Brasil, o custo do Brasil é muito alto. É verdade. Então, a gente tem que estar, eu acho que é muito importante a gente se reinventar, fazer com que a gente consiga maior eficiência o tempo todo. e o nosso negócio, a gente tem que ter tempo, e esse tempo acho que foi importante, da gente avaliar se aquilo que a gente estava fazendo é realmente, se não está fora do tempo da gente procurar fazer de uma forma diferente. O Henry Ford fez, né? Ele falou, cavalo não mais, vamos botar o carro porque o cavalo tem limite. E o carro não tem limite, ele conseguia correr mais rápido, o cavalo tinha limite. Então, quem sabe a gente está num momento realmente de uma grande virada, mas eu acho que uma coisa a gente ainda está só começando e não, a gente tem que estar aperfeiçoando, é a nossa humanidade. Inclusive, o Harari, que eu gosto muito, que escreveu sobre a história da humanidade, e o Val Harari, que para mim é um grande filósofo e analisa muito bem a sociedade, ele fala que o grande, o problema mais grave dessa situação hoje, ele fala que é o egoísmo das pessoas. Não é, tudo bem, o vírus trouxe um grande problema, mas nós estamos com dificuldade de combater pela nossa limitação mesmo com o ser humano. Então, a primeira coisa que acho que a gente tem que reformular é a nossa humanidade. Eu acho que isso está sendo muito colocado à prova que a gente precisa estar, se a gente fala de mundo global, será que é o momento da gente estar olhando o mundo realmente sem discriminação, sem, como é que a gente fala, preconceitos, a gente tem preconceito ainda dentro de casa, a gente tem preconceito de raça, de sexo, a gente tem de idade com deficiência, a gente tem preconceito até de mulher e com as mulheres, a gente, o ser humano está na hora de dar um salto na sua humanidade e principalmente a gente ter paixão e compaixão pelas pessoas, a gente ter mais bondade no ano. Eu acredito muito na bondade humana, que ela está um pouquinho adormecida e é importante a gente, eu tive meu marido que por conta da doença ele ficou praticamente, ele não falava, ele era préstico, ele ficava deitado, depois ele melhorou, mas eu entendi que ele, naquela situação, pode ser feliz se você está com ele, se você leva alegria, as pessoas não mudam, a pessoa não muda, do outro lado, nós é que mudamos, nós mudamos, com relação a ele, a gente fica com um monte de preconceito, né? Então, se a gente, aqui a Andréa Nakani falou, tem uma outra pessoa que falou da reciprocidade, se a gente dá amor, a gente volta com amor, se a gente dá bondade, a gente dá amor, se a gente está com preconceito, volta o preconceito, porque o outro vai sentir que a gente está com preconceito contra, né? Então, eu acho que vamos reformular, né? O ser humano, acho que antes de qualquer coisa, vamos reformular com a gente, os nossos, tantos nossos, preconceitos, que a gente, ao longo dos anos, né? Os preconceitos, que ao longo dos anos, que a gente criou, quando a gente era tribo, a gente era tribo, hoje a gente é global, e continuamos, com algumas coisas, ainda enraigadas, então, é o momento de a gente dar o salto, que a gente aprendeu, que o que acontece em Fortaleza, em São Paulo, em qualquer lugar, pode afetar o mundo todo, como a da China afetou o mundo todo, fez muita gente perder vida, perder emprego, né? Então, é um momento importante, realmente, da gente refletir. Com certeza. Com certeza. Tem várias perguntas aqui, perguntando se a live vai ficar salva, o pessoal vai ficar salva, está aqui no Instagram, diálogo.aberto, quem não assistiu toda, pode ir lá no final. Imagina! Não, eu estou sempre à disposição, quem quiser conversar, eu tenho o maior prazer em conversar. Não, porque esse, meu, você sabe que eu tenho duas coisas, que eu até, inclusive, falei no evento, né? Da Ivana. Quero duas coisas. Criar hospitalidade brasileira com base no calor humano, no bem cuidar, de cuidar de pessoas, porque isso, ninguém no mundo faz igual brasileiro. Esse é um diferencial muito importante. gostaria de muito de falar para o secretário Alexandre, né? Que eu vejo que isso, ele tem muito isso. Então, eu acho que esse diferencial, que se o Fortaleza começar, o Brasil vai ajudar muito o Brasil. Então, o diferencial humano, né? De hospitalidade, que eu gostaria muito que tivesse. E o segundo, segundo pilar, é que a gente tenha mais uma sociedade mais igual, sabe? sociedade onde um cuida do outro e que a gente possa ter, que a gente não tenha vergonha de usar as coisas, porque todo mundo tem direito, a gente não tem vergonha de comer alguma coisa, porque todo mundo pode. E eu fico com vergonha, às vezes, né? Se eu quero usar uma coisa, assim, ou comer alguma coisa no restaurante de cá, eu falo, poxa, mas tem gente que não consegue ter um prato de arroz e feijão. Eu não tenho esse direito e não vou. tão, né? Então, eu acho que é tão bom a gente ter um mundo justo. Checo, tem uma pergunta aqui da Kátia. Ela está perguntando, Kátia Carvalho, quando, mais ou menos, deveramos voltar ao normal no turismo? Bom, eu acredito, olha, varia muito, né? Tem gente que fala que é esse ano e eu não acredito. Eu acho que final de 2021, o pessoal, às vezes, critica, mas setembro, outubro, novembro de 2021. Vai ter um espaço aí. É bom a gente ser conservador, viu? É bom a gente ser conservador para não acabar com o dinheiro. Com certeza. Tico, o secretário Alexandre Pereira... A Kátia está falando que ela é do Grupo Mulheres do Brasil. Eu amo Mulheres do Brasil. Aí o trabalho das Mulheres do Brasil em Fortaleza é muito forte. A líder é a NET, a NET, né? Ela é da empresa de fabricante de... É da Mallory, da Mallory. Da Mallory, isso. Ela é maravilhosa, uma inglesa maravilhosa, a NET Reeds. É, é. O secretário Alexandre Pereira está aqui dizendo que a Ivana é uma grande liderança do nosso turismo, grande parceira. e a secretária Ania Ribeiro está dizendo que você está falando, Checo, uma nova sociabilidade que viveremos no novo mundo, incluindo o turismo. Nova sociabilidade. E é verdade, é isso mesmo. A Andréa Nakani está falando sororidade, é isso mesmo. Eu abri muito, vocês precisam conhecer, convidar a Andréa Nakani, que ela é experta em cerimonial. Ela é aqui de São Paulo, ela faz parte do grupo nosso aí. Eu vou convidá-la. É, ela é ótima, ela conhece o cerimonial e é tão bom a gente conhecer o cerimonial, né? Então, mas... Olha, o Jailson está mandando um abraço lá de Canoa Quebrada, nossa praia linda aqui no Ceará. Ai, obrigado, outro pra ele. Mas eu queria falar pro secretário aí, falar pro secretário que eu gostaria que realmente... E ele está lhe convidando pra ir a Canoa Quebrada, viu? Quando a pandemia passar. Ah, vou sim, aí quero sim. Sim, continue. E a secretária, né? É. A secretária Leliane e o secretário Alexandre. Isso, Leliane, que vocês tivessem... É um par tão legal essa parceria, sabe? Ele saiu, mas deu pra Leliane que está construindo todo o legado que ele deixou pra ela dar continuidade. E eu acho que vocês podem fazer realmente esse diferencial pra Fortaleza. Eu preciso de hotel aí, eu não tenho. Agora que vocês estão aí, eu vou buscar um hotel aí pra gente esperar. Com certeza. Com certeza. Tem que vir, tem que vir. Gosto muito, é verdade. Não, é verdade. Eu tô falando de... Eu fiquei, eu fiz a abertura, né? Fiquei acho que um bom par de anos aí no Cisa Park, lá do... Hoje o Grammar 15. E o hotel Blue Tree também, mas depois o hotel foi vendido pelos investidores. Então, nós saímos. É. Pronto. Mas... Mas já vamos colocar na pauta aqui pra trazer a TIECO para o Ceará, o Blue Tree para o Ceará. Eu vou ajudar a cidade a ser a melhor cidade, porque eu acho que vocês realmente têm isso no coração. Eu acho que vocês são... Tem artesanato, tem tudo, tem fábricas, tem... É muito legal. Com certeza. TIECO, como você faz a sua gestão de tempo, né? Você é uma grande empresária, né? E, assim, dá palestras, né? atendendo a entrevistas. Enfim, como é que você faz a sua gestão de tempo? Ah, eu não sei se eu gestão... Eu faço boa gestão do tempo. Depois que eu soube que o Elon Musk, ele faz a agenda a cada cinco minutos, eu me senti tão incompetente. Ele faz a agenda de cinco minutos. Ele fala com uma pessoa cinco minutos, marca cinco minutos com outra. O Elon Musk, né? Que agora passou a Toyota na fabricação de veículos e automóveis. Então, tem gente que faz coisas que a gente nem pode imaginar. Mas, eu, eu, quando estou com uma pessoa, eu gosto de ficar inteira com a pessoa. Não gosto de ficar cortando. Então, às vezes, eu fico muito tempo, né? Mas, eu preciso gerenciar melhor. Mas, eu acho que a gente tem muito tempo para dormir depois que morrer. Então, eu durmo muito pouco. Aproveito o dia. Chico, nós fizemos agora essa semana, essa semana passada, fizemos aqui uma live com a doutora Ana Escobar, tá? E, e a doutora Ana, ela tem, ela é consultora, né? Do programa Bem-Estar na Globo. E, e ela tem seguidores no Brasil inteiro. E aqui na nossa live, foi só aparecendo seguidores. Olha, eu sou aqui de Fora de Iguaçu. aqui abriu e fechou. Eu sou de Porto Alegre. Aqui abriu e fechou. Eu sou de Cascavel do Paraná. Aqui abriu e fechou. Enfim, isso preocupa, né? Preocupa. assim, às vezes, as pessoas têm que ter responsabilidade, não é, Tico? É, mas está acontecendo sim. No Sul aconteceu isso, né? Mas, eu acho que assim, aconteceu, né? Então, a gente tem um modelo agora para não fazer acontecer mais. Que os outros lugares não façam, né? Com certeza. Entendeu? E eu acho que isso é uma administração, isso é gestão. Eu acho que é gestão importante e tem que ter muita responsabilidade. Tem uma empresária aqui, Fátima Duarte, aqui do Cearades, que faz parte do grupo Mulheres do Brasil. Mandando um abraço. Gente boa, gente boa. Empresária de nota 10, com certeza. O secretário Alexandre Pereira está dizendo que você é uma referência de liderança nacional e tem sido inspiração para todos nós. Ah, que sou eu, não sou nada disso, por favor, não. Não, é verdade. A gente tem que falar o que é, não é não. Tem muitas pessoas maravilhosas, eu acho que eu sou apaixonada pelo turismo, sim, né? Porque eu acho que é um setor que, sabe, eu acho que traz alegria, faz as pessoas sentir, cria, gera momentos memoráveis, é por isso que eu gosto do turismo. E gera tanto emprego, né? Dá oportunidade para todo mundo. Se você sabe fazer um bolo, você consegue, né, colocar no mercado. e é uma coisa que eu gosto muito do turismo, é a união. A gente tem que estar unido para o negócio dar certo, para realmente as pessoas irem para a sua cidade. Aquilo que eu falei de criança, de cinco anos, né, recebendo, por onde você passa, as pessoas te cumprimentam. O dia que vem, tu vem, vem, olha, olha só, vem para a cidade, está chovendo e alguém fala para você, olha, se você quiser eu te empresto o guarda-chuva, mas isso logo vai passar, porque você está em Fortaleza. Olha aí! Bacana demais! Mas turismo é isso! Turismo é isso! Né? Você não nega, está chovendo hoje, te empresto o guarda-chuva, mas amanhã vamos rezar para você ter o sol, para que você leve boas lembranças de Fortaleza. E eu sei que vocês fazem isso, é isso que eu estou falando. façam isso todos os dias. Com certeza. Checo, chegou uma mensagem aqui que eu não posso deixar de ler, Checo. Minha mãe está assistindo a live, ela mandou uma mensagem aqui, Marta Pereira, ela está dizendo aqui, Checo, parabéns pelo maravilhoso trabalho, a senhora é de uma inteligência ímpar, sua meiguice é o trunfo do seu sucesso. Marta Pereira. Dona Marta, obrigada, obrigada por estar assistindo, para presidir ao Rodrigo, não a minha, mas presidir ao Rodrigo, que o live é dele, mas muito obrigada, é tão bom a gente saber que tem mulheres que são tão boas, é uma bondade, ela falar isso, não precisava falar isso para mim, é muita bondade, eu quero agradecer a sua bondade. E a secretária Leiliane está dizendo que você é a grande liderança do turismo que muito inspira. Ah, imagina, a secretária Leiliane que também é bondosa. Não, verdade, de verdade, quando eu ouço palavras assim, é que a pessoa tem bondade no coração, para que vai falar isso? Não é verdade? São pessoas generosas, né? Então, eu realmente fico muito emocionada com todas essas palavras. A Natasha que trabalha na secretária de turismo está dizendo é porque a senhora merece. Ah, obrigada. Não, não sei se mereço não, não mereço, mas eu acho que tem gente, não, verdade, a secretária Leiliane não precisava falar, sabe? Não precisava. Se ela está falando, assim, me toca, realmente, eu fico muito emocionada porque eu vejo a generosidade dela, isso que é bacana, né? Então, eu acho que isso que vale na vida. Checo, com muita, como é, lamentando muito, eu tenho que registrar aqui, né? Está chegando ao final, mas é que a Tielu, que divulgou a nossa live, a Tielu, está dizendo que você inspira todas as mulheres que trabalham com turismo. Você nos representa na estrada com a Tielu. Ah, Tielu, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo que você está assistindo. Não sou nada disso, mas eu quero muito que o turismo gere muito emprego para todo mundo. Que traga uma qualidade de vida para todo mundo. Antes das suas considerações finais, eu quero dar só alguns avisos aqui para os seguidores, por favor, tá? Quem está nos assistindo aí, eu quero pedir, né? Para quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, vamos seguir, tá? Nós estamos com lives diariamente, com muito conteúdo, imperdíveis. Inclusive, amanhã, Tietco, amanhã nós vamos ter uma live aqui, tá? Amanhã, às 18 horas, com um grande empresário aqui do Estado do Ceará. Ele, ele, ele é, ele criou, ele fundou, né? Ele fundou, ele é proprietário aqui de um grande equipamento turístico aqui da nossa cidade, que é o Museu da Fotografia, tá? Ele tem lá, ele tem um material riquíssimo lá, né? Fotos, assim, valiosíssimas no mundo. Então, assim, é um equipamento maravilhoso, maravilhoso. Ele vai estar conosco aqui amanhã, o empresário Silvio Frota, tá? Vai falar da história, da paixão dele pela fotografia, como nasceu essa paixão, vai falar, vai falar da programação do museu, do museu, tá? Da fotografia, amanhã às 18 horas, tá? E, o secretário Alexandre Pereira aqui está parabenizando pela live, muito obrigado, secretário, elogiando, dizendo que eu tenho feito a diferença, é generosidade demais, né? O secretário fica, fica elogiando a gente, Checo, aqui, ó, é porque ele é muito generoso. Muito obrigado, secretário. Checo, Checo, então, por gentileza, tá? Sim, só tem um minuto. Pronto, é, então, por gentileza, as suas considerações finais, as suas considerações. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, eu feliz de ver você pessoalmente, assim, vejo que uma pessoa tão boa, sorriso bonito, uma pessoa boa, sabe, pra mim é muito importante isso. Foi tão gostoso bater papo com você e com as pessoas, né, com seus seguidores. E eu quero agradecer também a oportunidade, né, paciência do secretário Alexandre Pereira, a secretária Eliane, a dona Marta, né, que mandou a mensagem. então, a todas as pessoas, a Andréa Nakani também, que estava aqui, a Anha Ribeiro, e a todas as pessoas, né, e a todas as mulheres do Brasil que assistiram, porque, olha, a gente falar e não tem ninguém é muito triste, né, obrigada a todos vocês que fizeram, que estavam com a gente, que encheu a sala, isso é que entusiasma, né, e eu, olha, e eu estou aqui sempre para aprender. Se alguém tiver alguma coisa que possa me contar, por favor, me mande, porque eu acho que a vida é isso, é sempre uma troca, como disse a Andréa Nakani, é reciprocidade, né, então, olha, muito obrigada a todos pelo carinho, né, e eu, secretário, não tenho nem como agradecer, viu, e a secretária Eliane. Tchê, vou fazer uma última pergunta que para mim é muito importante. Ainda? Já conheceu na hora. Como você mantém essa sua elegância de sempre? Imagina, que elegância é nada. Eu não corto o cabelo faz quatro meses, eu estou sentindo mal com esse cabelo, eu pensei, sabe o que eu pensei hoje, Rodrigo, para fazer o live? Eu acho que vou cortar o cabelo sozinha, mas eu não tive coragem, mas acho que eu vou acabar cortando, porque está muito comprido. Não sou elegante, não. Eu acho que é importante. Não sou nada disso que eu estou pensando. Olha, mas, é assim, me permita eu dizer, você, a senhora é elegante, tá? A senhora inspira realmente a todos nós brasileiros, tá? De onde for, eu tenho certeza que você inspira, assim, a uma grande mulher, a uma grande liderança do nosso país, e nós temos que valorizar. Menos, Rodrigo, não. Não, 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 não. Nós temos que valorizar. responsável, eu gosto de ser responsável, então, menos, menos, porque o bom é você ser bem, assim, sabe, no equilíbrio humano, né? Eu também sou chata, sou brigo, quero minhas coisas, me insisto, né? Não sou tudo, mas eu acho que, eu gosto muito de gente, é isso. Gosto de fazer o bem, porque também acho que é isso é importante. Eu gosto. Pronto, é isso aí, a grande receita é isso aí, que a senhora faz o bem, e aí pronto, aí Deus me abençoa, com muita coisa. Então, assim, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação, todos que participaram, vai ficar salva a live aqui no Diálogo Aberto, tá? E tá avisando aqui que falta um minuto, Checo, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, tá? E olha, que fortaleza, seja sempre abençoada, é abençoada pela sua gente já, né? Então, que continue cada vez mais, continue cada vez mais. E essa live vai estar salva aqui, tá gravada, dizendo que você vai vir, que você vai vir, vai vir, que você vai, vai, o seu hotel vem pra cá, tá gravada aqui. Deus quiser. Amém, amém. Muito sucesso pra você, viu? Tudo de bom pra você, Rodrigo. Muito obrigado pelo que você representa, o nosso turismo, tá? Boa noite. Aí, você, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Pessoal, muito obrigado aí pelo prestígio, secretário Alexandre Pereira, na estrada com a Tia Lu, obrigado, secretária Leiliane Vasconcelos, obrigado a todos. amanhã, amanhã às 18 horas, uma super live com o empresário Silvio Costa, Silvio Frota, do Museu da Fotografia, tá? Vai falar aqui do grande empreendimento, um grande equipamento turístico da cidade de Fortaleza, da programação aí da retomada, tá? Pessoal, aguardo amanhã às 18 horas. Natasha Sá, muito obrigado, muito obrigado a todos. Rosane, valeu, Rosane, obrigado, secretária Leiliane Vasconcelos, obrigado a todos pelo prestígio, tá? Sempre importante a participação de vocês aqui, Secretaria de Turismo de Fortaleza, obrigado pela presença, enfim, que Deus abençoe a todos, muita, Jailson Tur, nossa canoa quebrada, rapaz, obrigado, parceiro, divulgando as nossas lives aí, Fátima Duarte, Tentacion, valeu, grande empresária, vai encerrar agora, pessoal, boa noite, que Deus abençoe, muita saúde.